MÚSICA MÚSICA Olha aí pra vocês de casa, muito boa tarde, meus amores que nos assistem aqui pela TV Em Tempo, o SBT no estado do Amazonas, chega juntinho que já está no ar o programa Segredos do Chefe desta sexta-feira. E prepare-se, hoje nós vamos fazer uma receita tradicionalmente brasileira e que é muito a cara do Nordeste do Brasil. Vamos combinar? Se a gente pegar assim, Norte e Nordeste do Brasil, já leva quase o Brasil todo, né? Então a nossa influência gastronômica é uma influência gastronômica que acaba se alastrando. E principalmente quando o assunto é escondidinho. Mas dessa vez vai ser um escondidinho diferente. O escondidinho do chefe que você vai poder provar e fazer de maneira muito mais rápida do que você imagina. Tá bom? Faz assim, ó. Pega logo aí o seu caderninho de receita, canetinha, deixa tudo separado. Até porque, gente, virou a próxima semana, nossas receitas serão somente de Natal e Réveillon. A partir de segunda-feira, só receita pra Natal e Réveillon pra você incrementar a sua ceia. Tá bom? Vamos lá? Juninho, aproveitar que tá todo mundo em casa nos assistindo agora e desejar a todos uma sexta-feira de paz, harmonia e muita felicidade. Nam-myoho-ring-ge-kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, anote os ingredientes. Primeiro anota assim, ó. Creme de pão. Você vai precisar de um pacote de pão de caixa, 300 ml de leite, um copo de requeijão, 3 colheres de sopa bem cheias de margarina e também um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Agora, para o recheio, 1 kg de carne de charque desfiada. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma cebola roxa grande picada. Seis dentes de alho picados. E uma caixinha de creme de leite. Para a finalização, nós vamos usar um ovo por pessoa. Também, uma colher de sopa de muzzarela para cada ovo. E aí, você pode fazer em potinhos individuais ou em um refratário. Gente, como eu estava dizendo nos ingredientes, você tanto pode fazer em ramecães individuais, como você pode fazer em um refratário para a sua família. Chefe, mas você falou um ovo por pessoa, uma colher de queijo muzzarela ralado grosso por pessoa. Como é isso? Calma. Fique tranquilo em casa, tá? Nós vamos começar o preparo e você vai entender como você vai montar para colocar na mesa. O bacana da gente colocar um ovo por pessoa é que você vai colocar exatamente a quantidade de porções. Então, ninguém pode comer duas. Se não, vai embora dois ovos ali e a pessoa anota logo. Ei, peraí que você comeu aqui a minha parte. Entendeu? Mais ou menos assim. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a base do escondidinho. O escondidinho clássico, ele é feito com purê de macaxeira, né? Pois é. A gente faz aquele purê de macaxeira, principalmente purê de macaxeira amanteigado, bem gostoso, né? A gente tem manteiga, deixa o purê, ó, maravilhoso. Esse que a gente vai fazer é um purê de pão, né? Não é de macaxeira. É de pão. Então, vem aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer... Trago a panela pra cá. O Juninho já tava do outro lado. Aí, aqui, ó. Eu começo com a mão farelar as fatias de pão. É só esfregado contra a mão, gente. Assim, ó. Ah, como é que faz? Faz assim. Ó, pega, faz assim. Ó, 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 ó. Olha isso. Tá vendo? Vira um farelinho de pão. Pão já é gostoso pra caramba. Aí, você diz assim. Ah, mas chefe, vai fazer alguma modificação? Vou. Vê aí, ó. Lembra que a gente tem queijo, ovo, né? Que eu disse que ia fazer uma apresentação mais gourmet. Então, você vai ver como será essa combinação, mesmo em se tratando de fazer em um refratário. Ó, agora. Leite, umedecendo. El panito gostosito, maravilhosito. Prontinho. Depois do leite. Deixa eu pegar aqui uma espátula, né? Pra gente colocar o reque... Olha como é gostoso. Pão, preste atenção. Requeijão, leite, manteiga e queijo ralado. Não, fala sério. Tem como ficar ruim esse proê, Marcelo? Tem não. Vou colocar três colheres bem cheias de manteiga. E agora, eu vou trocar aqui. Eu gosto de usar esse fogo que é mais alto sempre. Olha isso aqui. Pronto pra fazer um delicioso purê de pão. Ó. Ê, menino. Uma perdição esse purêzinho de pão. Ó, também se ficar muito duro, eu com essa minha mania de fazer tudo muito econômico, acabo colocando menos leite. Se você quiser colocar um pouquinho mais de leite, pode. Eu já vou pedir ajuda aos universitários. Já vou botar o copo aqui pra pedir o Marcelo pra ir pegar mais leite lá. Se o pão puxar muito leite, vai de 300 ml que eu botei, vai acabar quase em um litro de leite. Mas cozinha é assim mesmo. A gente começa fazendo e vai, né? Vou colocar mais um pouquinho de leite, gente. Isso aqui. Pra deixar mais macio esse purêzinho, tá? Ó. Olha isso aqui. Agora sim. Pronto. Um pouquinho de leite a mais. Já dá um purê de pão bem gostoso. Gente, dá uma olhadinha aqui na consistência desse purê de pão. Ó. A manteiguinha está derretendo. E desgrudando do fundito da panelita. Mas não tá pronto não, hein? Tem que continuar mexendo por mais uns dois minutinhos. Aí começou a derreter a manteiga, desgrudou. O chefe, o chefe desligou. Nada disso, gente. Nada disso. Tem que deixar mais um tempinho, mais dois minutinhos. Você viu que eu fico mexendo aqui, ó. Evitando que grude no fundo. Mas vai ficando bem macio. Olha isso. Olha o cheiro. Quando você provar o purê de pão feito com queijo, requeijão, leite. Se quiser botar creme de leite também. Nossa, que é salgado. Você vai amar. Queijinho ralado, manteiga. Olha isso aqui. Uma perdição. O purê já está no ponto? Já. Tira o purêzinho daqui. Põe pro lado. Agora, põe a outra panela. Que eu quero essa parte bem forte. Eu gosto dessas panelas que duram. Mas se a gente tiver que cuidar disso aqui, você pega, fica metade do seu dedo, o resto do esqueleto. Quente que fica, viu gente? Cuidado aí que você for cozinhar, hein? Cozinha. A gente tem que ter muito cuidado. Senão você vive marcado. Teiga, pra gente refogar a carne seca, né? Ou a carne de charque, jabá. Tem vários... Aliás, não chama mais jabá, né Marcelo? Ceará chamava jabá. Era o único que o Estado chamava jabá. Agora não chama. Mas todo mundo sabe que carne de charque é carne seca. Não é possível, né gente? Que ainda nasceu uma pessoa no século XXI e não sabe que carne de charque é como todo mundo. Macaxeira é o quê? É mandioca? Claro, gente. No século XXI a gente não sabe uma coisa dessa e mora no mesmo país, né? Então é basicamente isso. Foi o que a gente fez, Juninho. Não desça do seu trono, tá? Eu vou colocar aqui pra você mostrar que a carne está desfiada. O que foi que nós fizemos? Como sempre. Toda e qualquer carne, gente. É só colocar com água na panela de pressão por 30 minutos. Abriu a pressão da panela? Conta. 30 minutos. Olha aí. Carne super, super gostosa, tá? Desfiada e dessalgada. Agora, manteiga ferveu. Vamos colocar o alho pra dar uma dourada, né? Bem gostoso. Prontinho. Enquanto o alho vai dourando, deixa eu pegar aqui e já montar metade. Botar metade desse purê de pão. Aqui, ó. No refratário. Lembra que eu falei que pode ser individual ou você pode fazer no refratário? Aí vai que você não tem aquelas forminhas de porcelana individual, né? Então vamos fazer aqui. Espalha bem. Ó. Nossa, o alhinho tá cheiroso, hein? Vou acrescentar agora cebola roxa, tá? Cebola roxa bem picadinha. E agora, refoga bem gostoso junto com o alho. Chegou a hora de acrescentar a carne de chá, que é a carne seca, já bem desfiada. E aí você pode deixar fritar levemente, tá? Precisa ficar crocante? Não. Precisa pegar o sabor do alho e também da cebola. Carne seca, cheirinho gostoso, alho, cebola. Desliga o foguito da carnita sequita. E agora, creme de leite, tá? Pra deixar uma carne cremosa. Hum! Olha isso aqui, gente. Que delícia! Já dá água na boca. Só de pensar na hora de comer esse escondidinho. Agora, direto rechear o escondidinho, tá? Espalha bem o recheio. Agora, nós vamos colocar o restante do purê. Mas aí, pra ajudar a dividir, eu vou colocando porções assim, ó. Ó. E aí, você vai espalhando o purê de pão para cobrir o recheio. Aí, lembra que eu falei nos ingredientes que nós vamos usar um ovo por pessoa e queijo, mussarela, uma colher de sopa bem cheio por pessoa, presta atenção. Vamos ver quantas porções caberia aqui. Uma. Eu acho que seis porções, tá bom? Ah! Tá bom, né? Que aí serve como uma refeição. Então, vamos lá. Com uma colher, faz um espaço assim. Um. Cinco. E seis. Tipo, a gente fez uma cava, né? Ó. Seis partes. Quebrou o ovo aqui dentro desse espaço. Mais um. Prontinho. Agora, obviamente, sal. Que a gente vai temperar o ovo com sal. Vamos lá. Ó. Toquinho de sal. Prontinho. E também, nós vamos acrescentar o queijo, mussarela. Para levar ao forno por 15 minutos. E aí, o queijo, mussarela, a gente põe assim, sobre o ovo, em volta do preparo dos ovos. Vai para o forno. Olha isso. Lembra que aqui por baixo, nós colocamos os ovos, separando as porções? Deixa eu furar, porque eu vou mostrar para você. Olha, gente. O ovo. Olha isso. Delicioso, tá? Delícia, né, gente? Depois de pronto, espera esfriar só um pouquinho para poder servir, tá? O programa de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Um excelente final de semana a todos. A gente volta segunda-feira, meio-dia e meio, aqui na sua TV. Entenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.